E a B E a B E a B E a B E a B E a B E a B E a B Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Que braga Vamos combinar, sim Fala quando quer que eu diga Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Só tu me chamar de 4 Chacalhando o rabo É só tu me chamar de 4 Chacalhando pelo rabo Chacó�xacoalhando o rabo Vamos combinar, sim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de 4 Chacalhando o rabo Só tu me chamar de quarto chacoalhando o aula Chacoalha e chacoalha e chacoalha Chacoalha e chacoalha Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Vamos combinar sim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar sim, só ligar pra mim